E a Mônica, inclusive, ela esteve lá ontem e falou com a polícia, falou com o pessoal lá. A Mônica tá com todas as informações também desse caso. E agora nós vamos bater bola aqui, Mônica. Que caso impressionante, né? Hoje eu estive ali na cidade e senti o clima pesado. 8 mil habitantes tem Teresópolis. Que situação, né, Mônica? É isso mesmo, Branquinho. É isso mesmo, ontem, a gente sempre diz, né, nós que somos da reportagem, é muito difícil você fazer um local de crime. Chegar ali naquele quente da situação, quando a família acaba de receber essa notícia, acaba de encontrar, né, uma pessoa querida, uma pessoa da própria família que foi morta, que foi assassinada. Então, nesse primeiro momento, é um trabalho muito difícil pra polícia, pra investigação e pra gente que tá levantando as informações. Pouco a pouco essas informações vão chegando, a polícia vai ouvindo testemunhas, a poeira vai baixando. Mas é muito difícil de entender, a gente ainda quer saber, eles se conheciam de onde, né, eles tinham amigos em comum? Ou ele só alimentava essa paixão platônica por essa moça? Jovem, estudando, cuidando da vida, né, trabalhadora, batalhadora, muito bonita pelo que a gente vê nas fotos de redes sociais. E isso foi o quê, né? Ele teve uma obsessão por ela? Então, pra gente também tentar entender isso e levar um pouco de informação ao nosso telespectador, a gente convidou aqui o psicólogo forense, doutor Leonardo Faris. Muito boa noite, obrigada pela presença do senhor. O senhor, como nós, tem as informações que vão chegando através de investigações, através do que a gente ouve. O que a gente pode falar de uma situação como essa? Um homem, bem mais velho, e que de repente, por ter aí negado um pedido de namoro, ao que tudo indica, mata. Boa noite, boa noite a todos que nos assistem. Então, geralmente, casos que têm essa semelhança, ou seja, uma pessoa tirar a vida de uma outra pessoa e assim como a sua própria vida, pode ter aí uma relação com algum quadro em psicopatologia. Então, nesse caso, a gente sabe dos casos que chamam de erotomania, da onde a pessoa tem uma alteração do seu juízo crítico e ela acredita que o outro possa gostar dela e, na verdade, não gosta. Isso é típico de um caso de delírio. Por isso que é muito importante, nesse primeiro momento, avaliar os últimos passos dele, toda a história pregressa dele, para saber se ele tinha ou não algum problema mental. A gente fica também preocupado com essa situação. Ela agiu da forma correta, ela não tinha interesse nele, ela não alimentou nenhum sentimento por ele, ela fez o correto, mas acabou sendo vítima dessa situação? Exatamente. Exatamente. Mesmo a pessoa negando o teu contato, não querendo, falando que não quer, na cabeça da pessoa que tira a vida dela, para ele ela quer alguma coisa, quer ter algum tipo de relacionamento. Porque ele distorce a realidade dos fatos. E é uma situação difícil, porque nem sempre há um tipo de crime envolvido aí, porque ele pode apenas ir atrás dela e tentar alguma coisa. Então, mesmo fazendo alguma denúncia, fica muitas das vezes difícil até prever, até saber que possa, de fato, acontecer uma tragédia como essa. A gente tem relatos aí de que ele era um homem calmo, tranquilo, não tem nada, nenhum registro de nenhuma ocorrência de violência, agressão, uma perseguição parecida. Isso pode, do nada, surgir ou já é algo antigo? Bom, a gente entende que pessoas que mudam, devem ser um comportamento pacato, não conversam muito, não tem muito contato, isso nem sempre garante que essa pessoa possa não ter nenhum tipo de problema psicológico. Por quê? O simples fato da pessoa não ter um contato pessoal com a maioria das outras pessoas, viver de uma forma mais restrita, isso pode estar encobrindo um quadro em psicopatologia. Então, por isso que é muito importante entender, se tem na família dele algum caso que tenha problema psicológico, saber se ele fazia uso ou não de substâncias psicoativas, como álcool, como entorpecente, e se há outros casos do qual ele também possa ter agido parecido com outras mulheres. Pode acontecer também de ser uma pessoa que tinha sérios problemas psicológicos, mas que nunca identificou esses problemas e nunca tratou até chegar nesse ponto de surto? Sim, com certeza. Muitas das vezes, os problemas psicológicos que as pessoas possam ter, adivinha até da própria infância, da própria adolescência, um amor não correspondido, ou um problema em família, ou qualquer outro tipo de situação que possa ter causado um trauma psicológico. Então, essas situações acabam marcando o indivíduo e que num determinado momento, ele acaba por depositar numa pessoa que não tem nada a ver com essa história de vida que ele possa ter passado, toda a sua frustração. Tá certo. Então, muito obrigada pelas informações. A gente agradece a presença do senhor aqui. E é isso, Branquinho. Saúde mental é algo que tem que ser levado muito a sério. As pessoas têm que quebrar esses tabus, esses mitos, né? Desde lá da infância, quem tem condições procurar ajuda, percebe algo de diferente, vai atrás de ajuda de psicólogo, de psiquiatra, vai se tratar para não chegar a esse ponto, né? Sem dúvida, Mônica. Inclusive, eu estive na tarde de hoje lá em Teresópolis, de Goiás, conversei com várias pessoas na cidade e procurei saber a história da vítima e também deste homem que matou a menina. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer para você aqui uma reportagem completa. Obrigado, Mônica. Agradeço aí. Valeu.